Bip, pip, 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 pip. Imagens inéditas. Parabéns, parabéns. Exclusivas. Cachito, cachito, cachito meu, pedaço de cielo que Deus me deu. Pátria, uma história de sucesso. Nessas imagens gravadas no final da década de 70, Raul Gil aparece em um dos estúdios da extinta TV Tupi. O programa jamais foi ao ar. Alô, três! Raul Gil nunca soube que parte da memória de sua carreira estaria guardada em fitas ultrapassadas. Nossa equipe se empenha em resgatar toda essa história. Agora, Raul Gil vai ficar frente a frente com seu passado. Essas bailarinas que estão aí atrás, aí devem estar todas umas morenonas, gordonas. Que eu siga novos caminhos, em busca de outros carinhos. Esse chão é de... É de coisa amassada, não é? Papel laminado amassado? Isso, 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 isso. O apresentador se emociona ao lembrar de um tempo que ficou para trás. O pessoal do Cabrini conseguiu fazer um milagre aí da Cadruplex, né? Porque isso daí é daquele horror desse tamanho. Você sabe que eu estou impressionado com a qualidade. A qualidade está muito boa. Marina Morena, Marina, você se pintou. Se for para maiar nós... Se for para aplaudir nós, aplaudir. Na época em que Raul Gil gravou esse programa, ele já conhecia a fama. Mas nunca imaginou que voaria tão alto. Obrigado! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?